Não vou fazer cena Conheço bem o seu gemido Meu bem, que pena Valeu a paixão tamanha De repente tão pequena Tudo bem Não vou fazer cena Não vou colocar Meu amor em cartaz A vida não é cinema Valeu a paixão tamanha De repente tão pequena Tudo bem, ninguém é de ninguém Ninguém perdeu nada Só deixamos de fazer uma viagem sem controle E botar o pé na estrada Entre carros em chamas Faróis girassóis O sol escorrendo lento Nas espumas dos lençóis Entre carros em chamas Faróis girassóis O sol escorrendo lento Nas espumas dos lençóis Faróis girassóis Tudo bem Não vou fazer cena Onde escondeste o verde clarão dos dias Onde escondeste o verde clarão dos dias Onde escondeste a vida Em que eu olhasse a pau A cama não se acende E passamos E passamos Carregados de flores sufocadas Mas dentro No coração Eu sei Eu sei A vida bate A vida bate Em Caracas Em Halle Em Nova Delhi Sob as penas da lei No teu pulso A vida bate Plandestina esperança Misturada ao sal do mar Que me sustenta Que me sustenta esta tarde Debruçada à janela de meu quarto Em Ipanema Na América Na América Latina No sul Latina 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 Ferreira Gomes Arthur Gomes Gomes O cara é Bora no estado do Rio Mas a gente só se encontra Alexandre Não bastaria a poesia de algum bode Que despeca a lua No meu de si Num trapézio de pingentes Onde a lapa Carregada de fivete Nos teus arcos Ferindo a fria noite Com um tapa Vai fazendo amor Por entre os treinos Não bastaria poesia cristalina Se rasgando o corpo Estão muitas meninas Tentando a sorte Em cada porta de metrô E nós, poetas Desventando Parapinhas Vamos dançando Uma vertigem No tal circo voador Não bastaria Todo riso pelas praças Nem o amor Que os pombos descem Pelos rios Tudo bem Com os partais Despedaçando as vidretas E as mulheres Cuidando Dos seus rios Não bastaria Deirar com a cabana A vida não é cinema Sal que não engana A lua na carne A lua na carne A amarela O chara De repente Da unirna Um cheiro de filha No ar devorador Aparentando um realismo Intermoderna Num corpo de âmbito Que não foi Deu deus Esse gosto de coisa Ninguém perdeu nada Como provar o amor No gosto do ser Numa cósmica E trofana Poesia Entre as pedras E o mar No mar Mistura de feitiços Fantasia Em alvas sombras E mistérios Que são os nossos Não Não bastaria Toda a poesia Não naquilha Alvo Tanto porca Este corpo tal Com uma imagem Melhor O sol escovendo lento Nas espumas E esta cidade Deitando água Entre carros em chamas Se o Cristo Redentor Para os girassóis O sol escovendo lento Nas espumas E esta cidade Poesia Com os meus sócios Com os meus sócios Com os meus sócios Não vou fazer cena Como dizer quem come Se quando nos amamos Temos a mesma fome É verdade Sintaxe Cansei de ser objeto Hoje sou sujeito Pleno de predicados Miragem Não fossem os quases Eu teria alcançado Meu oásis Quando a gente Entra nos entra Tem o tempero do tempo Essência Sal E pimenta Quem será esse menino Que sem ver Envelheceu Serei ele Ou será eu Quem será esse menino Que sem ver Envelheceu Serei ele Ou será ele Obrigado O que me lembra O que dizia O egoísta É um sujeito de gosto Muito ruim Mais interessado Em si mesmo Do que em mim É muito bom voltar É muito bom voltar Depois de Sei lá Acho que eu estou Uns três ou quatro meses Sem vir aqui Muito trabalho E tal E recentemente Eu estive Eu viajei para Buenos Aires E enfim Acho que cada cidade Tem uma característica Muito sensível Para quem passa Bastante tempo E eu vi uma expressão Constante Até recorrente Essa desculpa Que lá eles dizem Com a expressão Lo siento É como aqui Ah, desculpa Foi mal Mas é Se a gente traduzir Ao pé da letra É eu O sinto Eu te sinto E é lindo E é lindo Assim Eu escrevi uma Uma poesia Em homenagem A Buenos Aires Sobre estar em Buenos Aires Inspirada nessa expressão Espero que Vocês me perdoem Caso eu comente Alguma agafe No espanhol Lo siento Lo siento Buenos Aires Sin dolor o culpa Lo siento Sin remordimento O lágrima Lo siento Por este linguagem De pronombres musicales E nenhum dialecto borracho Por o olor do passado Em uma dança assassina Lo siento Em a arrogância De seus edifícios Em a melancolia De suas plazas Em a poesia De as caixas Em os árboles Olíricos Por sua sangra Melodramática Em a indistinta Vitidade porteña Banhada em vinho Versos e virtudes Por sua presença Por sua ausência Por sua soledade Lo siento Tem tudo a gente Vendo no norte Não vou fazer cena Conheço bem o seu gemido Meu bem, que pena Valeu a paixão tamanha De repente tão pequena Tudo bem Não vou fazer cena Não vou colocar Meu amor em cartaz A vida não é cinema Valeu a paixão tamanha De repente tão pequena